Salve galera, sejam todos bem vindos a mais um Gamer News, Luna Online Reborn é um MMORPG anime cartão cuti cuti no bonito mundo de fantasia chamado Blue Land, o jogo na verdade é um remake do popular Luna Online agora publicado pela Suba Games também via Steam e estará aberto oficialmente dia 6 de outubro porém você pode começar a jogar agora pegando um aqui para o Closet Beta através desse link aqui ó estou mostrando aqui para vocês os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo você pode pegar sua chave para você jogar esse Closet Beta é super simples é só acessar aqui o link você vem aqui embaixo ó não sou um robô e clica aqui para pegar a sua chave, a sua key vai carregar a página e você tem aqui a sua chave você pode copiar e colar lá diretamente na sua Steam e começar a baixar o jogo, o jogo é bem leve e também baixa bem rápido também Luna Online Reborn nos traz alguns ajustes em relação ao conteúdo original do antigo Luna Online algumas características nós temos quatro classes únicas com literalmente centenas de especializações e combinações de skills com a possibilidade de misturar e combinar as habilidades para criar um personagem único perfeito para o seu estilo de jogo no Luna Online Reborn seus pets serão companheiros verdadeiramente poderosos se você obviamente saber cuidar bem deles o jogo tem também um sistema de look for group para diversas dungeons com PVA envolvente e desafiador forme sua guilda e lute para conquistar seu castelo tendo você como rei sua guilda deverá lutar para manter seus domínios assim como lutar em batalhas e eventos semanais para se apropriar do luxuoso castelo de Nera eu não sei quem é Nera mas deve ser uma pessoa importante no jogo sistema de housing com ilimitadas possibilidades de customização e decoração tornando sua casa única também tem o sistema de farming se você gosta de brincar de fazendinha feliz tenha uma fazenda e crie sua própria colheita ou se desejar relaxe pescando em um lago pacífico tornando-se um cozinheiro famoso cozinhando peixe o jogo tem também um amplo sistema de customização de skins, roupas, ferramentas e armas além de montarias como cavalos e carros super estilosos galera eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder acompanhar o jogo e também baixá-lo para eles se jogarem um pouquinho também tem um link do nosso grupo no facebook para você poder fazer parte do nosso grupo vou deixar vocês agora com um trailer em 1080p com 60 fps portanto assistam aí em tela cheia galera muito obrigado pelo acesso pela visita não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal caso não seja inscrito aqui é o Tadan se despedindo abraços, beijundas, tudo de bom, valeu, fui! beijundas, tudo de bom, valeu, fui! e aí 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 e aí